Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa vai enviar uma mensagem? Você vai mentalizar a pessoa, pessoal, e vamos descobrir se essa pessoa vai te enviar uma mensagem, vai dar um sinal de vida, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Deixe o seu like, compartilhe o canal, marque o sininho aí, para você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Bom, lembrando a vocês, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, em especialidade, amarrações amorosas, tá bom? Lembrando a vocês, que eu fiz uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá pessoal? É simples assim, tá? Bom, sem necessidade de marcar a consulta, tá bom? Então, é só você mandar as 5 perguntinhas que você será respondido depois que fizer o depósito, ok? Peço a vocês que vá lá no nosso Instagram, o Instagram Enigma do Oriente. Instagram já famoso, Instagram que todo mundo conhece. Instagram tá bombando, se inscreva lá também no nosso canal. E compartilha esse vídeo. À medida que você compartilha esse vídeo, você tá ajudando pessoas e quando você ajuda o próximo, o universo conspira pra você conseguir as suas coisas também. É uma via de mão dupla, pessoal? É, fica a dica aí pra você. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem. Tá curioso? Tá curiosa? Mentaliza aí e vamos descobrir. O canal, você já sabe, né? É o Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal um sucesso. Bom, os 3 montinhos estão feitos. Vamos ver se ela vai te mandar mensagem. E vamos ver o que ela faria, o que ela gostaria de te falar nesse momento, né gente? Com um recadinho do coração. Você vai mentalizar aí e vamos descobrir o que ela gostaria de te falar. Vou tirar aqui o recadinho do coração aqui, vamos ver. Pro número 1, pra opção 2 e pra opção número 3. Bom, faça a sua escolha. Baralhinho azul claro, o número 1. Baralhinho branco, a opção 3. E o baralhinho rosto, a opção 2. Vou afastar aqui, dar um pausa no vídeo se você não fez a sua escolha. Pro vídeo não ficar cumprido, quem escolheu a opção 1, baralhinho azul claro. O que essa pessoa, essa pessoa vai te mandar mensagem? Vamos ver o que ela gostaria de te dizer. Use o sol para repor energia, gente. Aqui essa pessoa, é uma pessoa que ela está brilhando bastante. É uma pessoa que está com energia boa. O conselho é que você acredite na natureza, acredite na sua força, acredite no sol que existe em você. Ou seja, não tenha dúvida, acredita nas suas intuições, acredite no seu brilho e você terá sucesso. É isso que a mensagem quer dizer. E aqui, para quem escolheu a opção 1, vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem. Vejo que houve uma finalização, houve um término, mas essa pessoa vai sim te mandar uma mensagem, por quê? Essa pessoa não está bem com esse corte que houve entre vocês. É uma pessoa que deseja acabar com esse corte, por quê? Tem muita saudade, tem muito sentimento por você. É uma pessoa que está com medo de te perder de verdade, tá? E ela pensa demais em você. E existe amor já entre vocês, tá, pessoal? Essa pessoa pensa com você. Ela pensa em você demais, deseja. Existe um amor enraizado já entre vocês. Essa pessoa te deseja muito. Eu vejo que os caminhos estão abertos para vocês, sim, ficarem juntos. Vocês vão tomar algum tipo de decisão aí, tá? E essa pessoa se encontra no seu caminho. Se a pessoa volta para os teus caminhos, vai te mandar uma mensagem que vai te trazer alegrias, vai te trazer uma leveza no coração. Vejo vocês tendo sucesso junto, vejo vocês renovando as coisas entre vocês, tá? E eu vejo muito sentimento entre você e essa pessoa. E esse mau momento vai passar, tá, gente? Isso aí é uma barreirinha pequena aí. Essa pessoa vai te mandar mensagem, sim. Pode acreditar no que eu estou te falando, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas. Promoção limitada da consulta, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Você vai fazer 5 perguntas, vai ser respondido via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Sem necessidade de marcar uma consulta. Se essa pessoa do Montinho 2 vai te mandar uma mensagem. Cuidado! Os agarros e a fertilidade estão em alta. Olha isso, gente. Vai ter mensagem sim, tá? E mensagem caliente. Mensagens querendo realmente momentos íntimos. E pedir pra você tomar cuidado, tá? Ou seja, aqui já foi claro que vai ter mensagem entre vocês. Muito legal, hein? Pra quem escolheu a opção 2, vai ter mensagem. Bom, essa pessoa aqui do Montinho 2 pensa demais em você, gente. Ela pensa sim, pensa com saudade. Está planejando sim te mandar uma mensagem. Essa mensagem vai te surpreender porque tem a ver com o lado amoroso de vocês, tá? Veja essa pessoa se movimentando pra quê? Pra ter sucesso ao seu lado, pra ter celebrações, pra ter um início ou um reinício, pra ter a igreja ao seu lado. É uma pessoa um pouco orgulhosa. Uma pessoa que acha que é dona ou dono de você. Mas essa pessoa está nos seus caminhos porque existe amor, existe sentimentos reais. E essa mensagem dessa pessoa vai chegar sim pra você. Pra quem está separado, essa pessoa vai resolver essa questão aí, tá? Vai te mandar uma mensagem pra vocês acertarem as coisas. Pra quem está distanciado, a mesma coisa. E pra quem não teve nada com essa pessoa ainda, ela vai te mandar uma mensagem sim já, querendo iniciar alguma coisa com você, tá? E a mensagem chega e não demora. É, canal Enigma do Oriente, hein? Mas lembrando, não combinou com a sua realidade, porque são muitas pessoas. Faço uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Em especialidade, amarrações amorosas. Consultas particulares em promoção. É, consultas de 5 perguntas. Uma promoção onde eu fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Opção 3. Essa pessoa vai mandar mensagem? Pare de sofrer porque não te merece. Eita, vamos entender isso aqui. Ela vai mandar mensagem? Sim, ela vai mandar mensagem sim, gente. Ela vai mandar mensagem, vai se comunicar. A pessoa está sofrendo muito pensando em você. Veja essa pessoa com obstáculos no caminho dela. Por isso que ela está retornando para a tua vida aí. Ela vai te mandar mensagem. Ela está sofrendo muito, 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 tá? E, ué, o caminho dela está todo fechado. Ela volta a falar com você sim. Esse distanciamento aí, essa finalização que houve entre vocês aí, está deixando ela mal. Parece que ela tomou um pé na bunda de uma outra pessoa aí. Está sofrendo e agora ela volta te procurando, ó. Essa pessoa está em total sofrimento. Para você que fez alguma coisa para fechar o caminho dessa pessoa ou para ela voltar, ela bateu com o cara na porta lá e está voltando para você. Vai te mandar uma mensagem dizendo que quer ter alguma coisa com você, quer conversar, que é uma reconciliação. Porque para onde ela foi? Se ela te largou por outra pessoa, ela se deu mal. Parabéns, minhas macumbeiras de plantão. Minhas macumbeiras de plantão. Essa pessoa vai te mandar uma mensagem porque está voltando para a sua vida. Você está no caminho dela. Parece que ela não soube fazer a escolha, escolheu errado, bateu de cara na porta, os caminhos se fecharam para ela, aí ela lembrou de você novamente. Entendeu? E volta. Mas volta sofrendo, volta precisando de você, volta precisando do seu auxílio. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas. Lembrando da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Gratidão a todo mundo que está se inscrevendo no canal, está ativando o sininho. Um beijo, fui.